Música 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 Amém. Se você acha o meu querido Votou Camerinha Mas o que quer e o que não quer é... Você vai se sentir na pera, eu quero que faça a raiva Vou dar no meu velho, eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Vou dar no meu velho, não deixarei seu amor e aí de novo se arrumar Não vivo sem você, não posso te perder Vou dar minha vida sem mal de você também Se eu passe bem aí eu não sou perfeito Se eu aborrirei, não fui um bastão E mais pra ver, não sei, bem melhor Vou dar minha vida sem mal de você e volta tudo também Se eu passe bem aí eu não sou perfeito Se eu aborrirei, não fui um bastão E mais pra ver, não sei, bem melhor Vou dar minha vida sem mal de você Porque adianta a forma dura, porque você não vai parar Se eu passe bem aí eu não sou perfeito Se eu repetir a mesma flor Você vai me acordar Se eu aborrirei, não sei, bem melhor E aí galera, é isso aí, eu quero agradecer esse brother aqui que é uma história viva aqui no Brasil, brasileiro que só vive lá no Zimbledo, não sei, bem melhor Muito obrigado, Jason, muito obrigado pela recepção de sua casa, viu velho Muito obrigado Muito obrigado, você e o nosso Emmanuel ali a sempre ter aí Sempre bem-vindo aqui ao nosso humilde estabelecimento aqui, viu É isso aí, olha, o Jason ele é empresário, proprietário da loja Planet Stories, Instagram, que você vai seguir lá, viu Cara, grande brother Mas ele trabalha há quase nove anos de formolete Original, só na Planet Só com produtos originais, valeu Obrigado Valeu, valeu